Hora de Rigoto aqui no programa e com notícias boas, porque temos liquidação aqui na Rigoto e hoje a gente vai falar de uma cor que está na liquidação, mas que vai estar durante todo o inverno no guarda-roupa das mulheres, que é o rosa, não é, Carol? Exatamente, é uma cor que a gente ama, né? Não, e o rosa ele veio, gente, em todas as tonalidades e quando a gente entra em março a gente já não quer mais saber daquela roupa com cara de verão. A gente quer aquela roupa que já traga alguma informação de moda, não é? Então nós separamos alguns itens em rosa para vocês verem que dá para a gente já ter aquela carinha de nova estação, mas com produtos de liquidação. Olha esse blazer, gente, não, o corte desse blazer é maravilhoso, eu posso dizer porque eu tenho esse blazer e ele é bárbaro, não é, Carol? Isso, ele é um moelhinho também que ele é mais alongado, então ele afina a cintura, fica muito bem, né? E ele pode ser usado também, ele tem a calça rosa na mesma cor. Tem a calça também no conjunto, sim. Então tu colocar esse conjunto agora numa meia estação, com o top por baixo e ele inteiro na mesma cor. Fica lindo. Super em alta, né? Aí essa versão a gente quis trazer uma coisa um pouquinho mais esforada, né? Também. Mais fresquinha. Colocou com uma pantacura, com uma sandalinha, então é uma coisa que a gente pode jogar, daqui a pouco é uma peça que tu aproveita agora e já fica no lado da roupa para depois, né? É, e o bacana, gente, é que a alfaiataria, ela veio agora com uma nova linguagem, não é? Então tu usa ela direto com uma sandalinha dessas tipo melissa, que fica brava, não é, plástica, que fica super bem. Isso é alfaiataria desconstruída, aonde a gente mistura ela com jeans, com peças mais despojadas, como essa pantacura aqui que tem também, que ela é listrada de rosinha com branco e fica super bacana. Aqui, o macacão que é igual a esse meu branco, o meu também veio com cinto, mas hoje eu quis dar uma variada. Mas dá para usar também com uma faixinha, com um lenço na cintura. Isso, com um lenço também fica muito lindo. E tudo muda a cara, não é? Exatamente, parece outra peça. Esse macacão aqui, Carol, ele tem várias cores, não é? Tem bordô, preto. Tem preto, tem coral, tem o off, tem o camel, ele veio também num bordô tipo assim, ó. E essa aqui também é uma peça super bacana, para depois, quando chega a minha estação, tu larga um blazer em cima, ou tu faz uma sobreposição, bota uma camisa para baixo, com uma bola importante, que fica super atual, né? Exatamente, é uma peça também super coringa, né? Que dá para aproveitar o valor bacana e continuar usando. Não, e quando a gente fala em valor bacana, é valor bacana mesmo, porque a loja, ela já é uma loja com preços direto de fábrica. Então, aqui, tudo que a gente compra, se tu fosse procurar lá fora, tu encontrar, no mínimo, pelo dobro do valor, não é em outras lojas. Assim, com certeza, como a gente mesmo produz, a gente consegue montar. Então, imaginem assim, ó, uma loja de fábrica ainda com desconto, não precisa falar mais nada, né? O que que temos aqui? O rosa pink que vai fazer a alegria de todo mundo, né? É, o pink é aquela cor que a gente costuma chamar de quase unânime, né? Não tem quem não fique bem de pink. Então, a gente trouxe este tímido, que é uma coisa bem clássica, você pode usar ele tanto fechadinho, abertinho, daqui a pouco como sobreposição em cima de uma outra roupa. Isso eu ia falar, que eu acho legal. Imaginem esse chemise aqui, aberto, com uma calça jeans e um topzinho embaixo. É, uma blusinha, ele serve como um casaquinho também. Claro, então é uma peça que se desdobra em várias e que a gente aproveita. E essa, eu acho que esse é o mote da Rigoto, não é, Carol? Peças, assim, duráveis, porque elas têm qualidade pra isso, não é? E que a gente usa muito. É, é o que a gente busca, né? A nossa moda, ela não é aquela modinha que a pessoa vai comprar, vai lavar uma, duas vezes e não tem mais. Não, né? Então, são peças duráveis, de qualidade, né? Com tecidos selecionados, cortes, assim, top, né? Então, a gente tenta sempre trazer o melhor que a gente pode pra vocês, justamente pra ser uma peça que tu não vai usar só agora, que tu vai ter no guarda-roupa pra usar um bom tempo. São peças assim, ó, que vale a pena a gente investir em liquidação. Não adianta a gente ir numa liquidação e comprar peças que tu vai usar agora mais três, quatro semanas e não quer mais nem enxergar, né? Então, a Rigoto é o lugar perfeito pra gente fazer as compras de liquidação, porque tem descontos enormes. Eu já dei uma mostradinha nos preços lá na frente. E, além desses descontos, dá pra fazer no prazo, né, Carol? Isso, a gente parcela em até seis vezes as compras, né? Perfeito. Então, é uma forma bem boa de atualizar o guarda-roupa e se colocar na moto. Na 24 de outubro, número 1600, quase em frente do outro lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.